Com a revolução sinta na trono mim pra morrer a terra Envolve o povo sem lidar e tirar na cancera Trabalho de novo com o coitado e limpe a espuera Venho a mandar com o objetivo e firmando a bandeira Primeiro passo mim pra construir um regime popular Não é que regra o senacento parlamentar Não é que emprego e cancunho e valência Pra botar nem curo na governos com potência Incuncione a face reforma, se adoro-se que o muro retoma Receita de Estado, taxa de controlado, justiça na ele é na norma Não tira na terra na coma, se furta não sai de muita colma Não cumpre no chumpe, fica bonito, mágica cidade de Roma Ah, não jura-se, tingue, tribalismo Hoje é na expressa, minha visão de cabralismo E é discurso, não exalta nacionalismo Consciência coletiva sem espaço para deputismo Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão do revolucionário Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão Passar em acordo para restaurar o nosso setor industrial Não cumpro escolas, fundos até hospital Na cultura não valoriza carnaval Não criou-lhe ele que não foi vencedor língua oficial Bici na turismo, gulama que capital Roba de volta, petróleo na fronteira com o Senegal Negava o tempo, só cumpro o caminho de ferro Na mansoa, manda a reforção no material aéreo Embaixado inimigo não ficha De lutos para a Tenebicha Comércio guinenses que tem ele sai na mão de fumadura e de xixa Circuito de droga em cadixa Cibudinho e na linha da lixa Não conjura o som, caceta a paninha e firma a ribadera com a lixa Não organiza sindicato Um buipetinho de outro com o seu patronato Poder de compra torna a vida mais barato Vindo de espaço, a camporta, saboeira e praça, roda e mato Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão do revolucionário Essa história é a glória que eu sempre quis Fazer de tudo para ver meu povo feliz Dar a vida para levantar o país É a missão do revolucionário Na faculdade alunos comece a ler escritores nacional É para ler obras diferentes da Amaral É para receber livros de Portugal Com a pia na ciência e não ser o referência regional Não divulga trabalhos de Luís Fona Chudá Na escola passa da história de Titina Silá De bravura, de tiros, de camarada E turatores importantes para os nós de verdade Nos cinco anos de mandato o mundo respeita a nação Não modelo democrático que vim de nós orçom Missão cumprida em firmante a revolução Deixa poder me permitir para outros da continuação O que quer o homem guinense É assegurar a sua realização plena na sociedade O que se traduziria não só apenas pela faculdade de garantir a sua autossubsistência e dignidade Bem como a possibilidade de usar as suas prurrogativas políticas e jurídicas De modo a honrar os seus compromissos de cidadania Com uma contribuição inequívoca no processo de desenvolvimento deste país Todas as grandes nações sempre pautaram Pelo equilíbrio entre a sobreposição dos interesses coletivos sobre os particulares E a salvaguarda dos direitos, de guardados e garantias dos cidadãos E a Guiné-Bissão não deve ser uma exceção Nesta feita mobilizaremos os esforços necessários Para que cada um lhe seja entregue o que é seu por direito Viva a Guiné-Bissão! Viva! 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 Osundê!